O... Opa! Opa pessoal, como é que? Tudo bem com vocês? Eu sou o Batista Mirada, para quem não conhece e esse é mais um vídeo aqui no meu canal. Olha, hoje, vocês podem ver no título, hoje eu vou falar sobre BBB. BBB. BBB, né? Sim, BBB. BBB, não, BBB Angolano. O que? Agora você vai conviver, né? Eu me deu muita graça quando vai conviver um vídeo a falar sobre BBB. Para o Maicon, todo angolano... Angolano só fala... Sou eu. Batista. Tem a mesma voz, então é isso. Mas hoje não vamos falar do Maicon, vamos falar sobre BBB Angolano. Aqui Angola também já teve grande irmão. Então, hoje vamos ver as discussões. Eu só quero treta. Eu não gosto do Guantão, eu vou falar por ele. Você adora Karol Conká? Não. Não assisto, não conheço. Não conhece? Não. Me viram, tipo, no Whatsapp. Quando alguém sai do grupo no Whatsapp, me viram, mano, Karol Conká entrou no grupo todo mundo saiu. Todo mundo saiu. Por mais mal que a pessoa... Por mais mal que a pessoa faz... Vai ele defender? Sai. Não, isso é sério. Sai. Nem defender. Você acompanhou? Tipo, a gente não pode julgar. Você viu? Você viu o que ela fez? Só Deus é que julga. Você viu o que ela fez? Fez e desfez. Hã? Fez e desfez. Desfez como? Normal. Tempo de Cristo. Tempo de Cristo. Muita gente errou. E Jesus perdoou. Espera só. Não vai discutir. Até... Espera só. Espera só. Vamos perder a amizade por causa da Karol Conká. Hã? O BBB daqui de Angola é muito diferente do Brasil. Pra quem não sabe, aqui você pode ir. Calma. Vai tomar BBB da Angola. Tá bom. Continua a falar. É mais precisoso entender. As agressões e as ofensas que acontecem aqui. Que aconteceram, né? Porque Angola se realizou. Acho que desde 2014. De lá pra cá não teve mais. E se tiver, quem sabe eu vou estar. Quem sabe eu estarei lá. Você acha que eu sairia bem? Você só continua assim a crescer mais no Instagram, no Twitter. Ainda vai entrar lá. Pra quem não sabe, aqui Angola, o BBB daqui de Angola, é muito agressivo. Lá trocam ideias. Lá falam mesmo com o Badá. Lá falam mesmo, olha, vamos ir nas ideias. Tem episódios lá. Tem episódios do BBB daqui de Angola. Em que tem um participante que falou no outro. Desligam só a câmera por 5 minutos, viu? Eu vou matar alguém. Vamos ver que vai cair, tu tá bem? E é isso que foi que vamos ver hoje. Eu acho essa gente tão bonita. Eu duvido que você vai fazer isso. Eu tenho que duvido todo mundo. Vai ver, vai ver. Vai ver. Eu tava ali. Olha, a mão da Angola não é que duvida muito. Só quero ver pra testar as capacidades do outro. Porra? Nada a ver aqui na discussão de Angola. É capaz de duvidar. Tipo, tão assim mesmo. Ué, duvido. Vou te bater. Vamos duvidar, vamos duvidar, vamos duvidar. Ninguém vai se bater. Não, então discutir. Porque a pessoa tem carne. Meter carne na frigideira. Olha só. Meu, são mais velhos. Provavelmente tem muito, mas muito cabelo no cu. Se você colocar carne na frigideira, eu vou te bater. Vou te bater. Vou te bater. Você está se desligando e falando... Tenta. Tenta. É, é tipo... Vou te bater. Vai ver. Tenta. Vai ver. Tenta. Eu não tenho força. Para você que está a investir, quem vem lutar comigo, vai me bater. Eu não tenho força. Ele é aquele tipo de pessoa que, tipo, tem pessoas que estão lhe pegando, que estão evitando lutar. A cabeça vai aumentar, vão falar, vem, vem. Mas quando lhe largam, fica calmo. Não dá, né? Não dá. Eu gosto. Olha, é sério. Esse era um dos maiores entendimentos que eu tinha aqui agora. Bem, bem, bem. Eu gostava mesmo. Eu vou te partir a cara. Vem. 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 Vai ver. Vou te bater aqui e ir lá fora. Estás a pensar que eu sou da confiança? Eu dou mimo. Mas eu não aturo essa pouca vergonha. Não vai fazer menta nenhuma aqui. Ele vai vir. Vai vir. Não provoca o meu parceiro. Quem sair, sai de outra forma. Não provoca o meu parceiro. Ele estava comendo muita carne. Ele estava comendo muita carne. Se for esse caso dele comer muita carne, isso também é errado. Tipo, estão em uma casa. Todo mundo está em uma casa. Tem um limite de... Acham que eles têm comida suficiente para comerem. Sim. Mas ele está comendo, tipo, muito. Toda hora, toda vez. Você acha mesmo que eu ia deixar a torner a venta de precoce? Acham isso. Isso para mudar a nossa cabeça. Achamos, cara. Vamos lá chupar sabão. Acho que vai acabar. Então, meu foda-se. Vai nas falsas. Verde, vamos. Verde. 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 Cala, tá bom. Verde. Seu Verde. Baxinho. Vai estar falando para alguém, tipo... Vamos só se tirar uns 5 minutos. Vou te matar com a surra. Nunca quebrar a regra. Vou te dormir. Pensa, agarrar. Vou te dar uma surra. Não vou te saber. Vai dentro. Ele só quer bater. E é isso que eu disse. Tipo, essas palavras que eles estão a trocar aí. É palavra de quê? Promessa, agressão. Isso fora é crime. Lá não acontece. Lá acontece isso. Processo aqui fora. Tá vendo? Big Brother também. Tem aquelas situações em que tem alguém que ganha o líder. Fica tipo... Abusado do líder. É o rei ou alguma coisa. Tipo. E aconteceu com um moçambicano. Ele ganhou o poder. E aconteceu essa cena aqui. Essa pergunta. Você entra onde é na minha preguiça. Hã? Você vai ser chefe na tua casa. Exatamente. Você hoje vai ter uma advertência. Você está louco. Você está louco. Você está louco. Você está louco. E hoje você vai ter uma advertência. Você não sabe bem da tua cabeça. Ok. Vamos lá. Você está louco. Você está louco. É um problema. Você está louco. Você está louco. Isso está louco. Não sei. Dê ela. Você está louco. Da toa. Eu estou louco. depois do líder e manda aqui só eu vou te explicar uma coisa você me toca você vai me tocar e não sair mas também no aeroporto você não vai sair bem, vai sair de outra cadeia na tua cabeça, ninguém vai te tirar, pode desmover toda a família do mundo vai te tirar, vai dizer, e não me toca para ver se não vai ir você está a ver o que eu disse em questão de agressão? isso é crime espera, quer tocar mais? sai cabelo, fatiga junto vai ver o bigot não joga para isso aí, me faz bigot não me destrói, não estira parece que o goleiro é bem grande, vai ocupar baliza você está precisando de um psicólogo, você não está bem eu sei quando a líder ganhou, depois o bigot dá uma surpresa para as pessoas a sua espera no jardim essa é a sua recompensa a sua recompensa eu acho que são pessoas, desde o olho eu acho que eles tinham saído sim eu não me lembro desse episódio eu acho que eles tinham saído depois o bigot acho que tem aquela cena dos participantes que saíram e depois voltam um ou não sei o que passa por isso é dos outros você está num sítio fechado sim por muito tempo, por aquelas intimidades com uma pessoa, afeto com uma pessoa, eles chutam depois de um mês ela voltam vai ficar como? vai ficar assim para quem não sabia esse é o BBB daqui de Angola BBB por que eu estou falando BBB meu Deus esse é o bigot é daqui de Angola espero que vocês tenham gostado quero mandar um abraço para o Brasil quero mandar para Portugal quero mandar para Angola para Moçambique para Santo Bem Príncipe até amanhã e falou let's go